Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Bom, o seu rebelo usa muitas cores, são as primárias que a gente está usando. Estamos aproveitando e colocando as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, já que é 7 de setembro, também tem as cores do Brasil, mas são as cores da natureza que ele usa. Então nós estamos aproveitando e fazendo um trabalho bem colorido. Música A gente pintava, mas nunca experimentou nada no papelão. É a primeira vez. Ah, foi bem legal, as coisas que mais chamaram a atenção foram as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que meio que representam o Estado. Música Para nós está sendo uma honra, porque ele escolheu o TAPES para viver, para desenvolver toda a sua obra. Então ele está sendo homenageado, infelizmente ele já morreu, mas em vida também ele foi homenageado. E para nós é uma honra imensa ter um artista reconhecido, e nós poderíamos trabalhar o que ele fez, todo o desenho, toda a pintura que ele desenvolveu aqui, lembrando da lagoa, lembrando dos peixes, lembrando da nossa natureza. Nós temos esse privilégio aqui em TAPES. Música 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 Música